Marombeiro, pira na carninha, top Vamos fazer? E aí, galeras, aqui quem fala é o Panda e senhoras e senhoritas, bem-vindos ao meu canal E hoje eu vou trazer aqui mais um YouTuber's Life E vamos continuar aqui a nossa saga do nosso cozinheiro Marquinhos Vamos ver como nós estamos Eu tenho que lembrar, nossa, e o volume tá alto, que só porra Eu vou tentar diminuir de novo, mas antes de gravar eu já diminui o volume Mas o barulho de efeito é muito alto, velho, eu não entendo isso não, mano Show aqui, efeitos, deixar bem baixinho assim Eu espero que resolva, se não resolver, a gente tenta fazer o mesmo no próximo, né? Então a gente tava aqui upando o tutorial do Hotfilé, a explicação aqui E vamos ver o que a gente tem pra fazer Eu acho que meu personagem quase tá com sono, mas eu vou botar ele pra estudar Depois a gente pode botar ele pra dormir Ó, vai estudar, é estudar maroto, tem que estudar, né, cara? Por causa do... Da provinha que tem ali, ó, cadê? Ah, aqui tem os contatos, eu não tinha visto isso aqui não Eu revi isso aqui no canal do Spags Eu vi o personagem dele, aí eu não tinha percebido esse esquema não Tipo, você tem os contatos, você pode fazer com os outros e tals Aqui são os contatos Aqui parece que são notificações, né? E aqui é a data da prova A gente precisa de dar uma lida, né? Dia 10 de fevereiro, eu não sei que dia que é hoje Hoje é dia 23 de janeiro, a gente tem o Big Tummy Burger E a nossa prova é que dia? 31 de janeiro, porra, vamos estudar aqui então Já matar esse negócio logo Que aí não precisa preocupar mais, sacou? A gente pode botar pra estudar A gente tá com muito, muito, muita energia Dá pra estudar, trabalhar Vamos trabalhar por quanto tempo? Vamos conseguir uns 20 conto, né? Vamos engraxar sapato Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer Assim que a gente voltar a gente come E vamos fazer um novo vídeo Fazer um novo vídeo de... Esse vídeo aqui deu bom, né, mano? Deu 100% O filézão apimentado Vamos explicar a receita desse Faca de iniciante Agora a faquinha tá nova E a gente precisa de um micro-ondas novo Então, beleza Tamo dando aquela... Aquela trabalhada, né? Conseguimos uma graninha 20 conto O tutorial do hot filé tá indo bem, cara Eu acho que eu vou dar uma promovida nele Acabamos de conseguir uma grana Vamos promover ele pra ver se ele consegue Atingir mais pessoas E outra coisa que eu queria ver também É... Os meus vídeos Tipo, onde eles estão atingindo, tá ligado? O quanto as pessoas Acho que é aqui, ó Sério, divertido Os vídeos estão mais divertidos Estão mais divertidos Estão mais interessantes do que Educativos Interessantes, né? Um errinho de... Mais velho O público mais velho Tá curtindo mais E mais o masculino Pô, mais masculino De cozinhar Tá aí, ó Tapa na cara da sociedade machista Aí, ó Aqui a gente tá comendo Na geladeira A gente só abre a geladeira E come, mano Muito fácil, né, mano? Beleza Ajudar no restaurante É só pra aquele dia A gente daqui a pouco A gente pode comprar Uns negócios novos, né, mano? Esperar um tempinho Vamos botar aqui, ó Tutorialzão Topzeira Do... É do Hot esse aqui? Do... Eu não sei se é do Hot Porque o do Hot A gente acabou de fazer Vamos fazer assim Do filézão A gente faz o segundo O segundo do Hot Muito bom O vídeo repetido Mas tudo bem Se a galera receber bem Você errou o ingrediente Porra, eu ainda errei um ingrediente Muito bom, né? Vamos ver Eu preciso de um verdinho E um marrom A gente pode pegar um verdinho aqui Um comentário sério Comentário engraçado Vamos fazer um comentário engraçado Quando erra Tem que fazer uma gracinha, né? Você experimenta o que está cozinhando E está uma delícia Aí, ó Maravilha Vamos pegar aqui um comentário Que eu tava precisando de marronzinho Vamos comentário profissional, né? E ainda sobrou ponto? Sobrou? É, mas aí Mas já finalizou, já Beleza, vamos fazer Aquela edição Vamos ver se encaixa Tudo direitinho Esse aqui, ó Esse aqui encaixa aqui Esse aqui encaixa aqui Acho que desse jeito Que tá mesmo Já tá ótimo Aí, ó Perfeito Só verdinho Não tem nenhum vermelho A gente De renderização A gente tem 3 pontos Tá faltando alguma coisa? Tá faltando mais roxinho, né? A gente precisava de fazer Mais uns roxinhos Mas vamos botar aqui Um graduar cor Vamos botar Suavizar foco É, tá bom Tá bom Maneiro Vamos ver qual é que é Receita é 93, cara É muito bom isso Mas o interesse foi zero Porque a gente já tinha feito Provavelmente Vamos excluir esse vídeo Vamos excluir esse vídeo Vamos fazer outro Vamos fazer uma nova receita Na real Você sabe o que a gente tem De vegetariano? A gente não pode usar filé A gente bota Vegetariano Bota filé, velho Vamos botar Arroz e cogumelo Pô Ainda tá amarelinho Acho que os dois Não combinam Será? Pimenta e cogumelo Não Pimenta e arroz Não Isso aqui não Isso aqui é cogumelo Arroz Beleza Aí, ó Pimenta e arroz A gente ainda tem que liberar Esses espaços aqui Esses slots Pra melhorar Vamos botar assim Arroz Hot arroz Hot rice Bolado Pra fazer sushi Sushi picante É, não ficou tão boa a receita Ficou três estrelas Mas foda-se Vamos seguir nisso aí Tem que fazer coisa nova também Não pode ficar só na mesma Vamos fazer uma dica de culinária primeiro Faca de iniciante Já não sabe aqui Se vai ser bom Mas vamos lá Vamos começar Do mesmo jeito normal Essa configuração que a gente tem aqui, ó Dicas culinárias Hot Então vamos botar aqui, ó Quer fazer sushi? Faça esse arroz E olhe no que deu Pronto Melhor nome Melhor nome pra vídeo Vocês já viram O nome de vídeo Melhor A gente pode acenar Acenar Beleza Deu uma acenadinha ali Já cumprimo duas paradas Eu errei o ingrediente Puta merda Precisa de três De verdinho Então vamos suprir o verdinho Vamos botar um Ops A gente só Ó A tase Dessa Fica aqui Beleza A gente tem ainda Sobrando Quatro pontos De verdinho Aí, ó Verdinho Supriu Beleza Suprimo tudo Na hora de fazer Mano, mandamos fácil Tranquilo Agora é editar o vídeo A gente pode Começar com A gente pode Acho que a gente pode Fazer esse aqui Primeiro Porque esse aqui Sempre começa Esse aqui Pode ser o segundo Esse aqui Pode ser o terceiro Mas ainda Faltando um A gente Botar esse aqui Na frente Será? Não Eu fiz errado Vamos botar Esse aqui Aqui Cadê? Aqui E esse aqui Aqui Mas aí Ih, caralho Não dá não Vai ter que fazer assim Aqui Aqui É, eu acho que Esse aqui tem que ser Assim que tem que ir Beleza Um Dez barra seis Dois barra um Ó, tá tudo maneiro Vamos suavizar o foco Que eu acho que é sempre bom Ter isso aqui E adicionar título Não Vamos graduar Para aumentar a diversão Tranquilo Ó, o interesse Já subiu Ó, sessenta e nove Pontuação quarenta Já batemos um recorde Diferente Só que a receita E os utensílios Não foram tão bons A gente pode publicar O cara Meu personagem Tá quase dormindo Aqui, velho Agora que eu vi Vamos estudar Acho que Ó, mãe Tô dormindo, meu O que que tu quer, minha filha? Aí, minha mãe vai me dar um abraço Que eu estudei, não é? Urra, brigando comigo Você não estudou praticamente nada Essa semana Ih, minha filha Tá aqui, ó Só falta eu estudar mais uma vez Eu vou Tá bom nessa prova Aí, ó Estudei, mãe Acabei de acordar Pra estudar Ó lá Tamo quase indo aqui A vez que você estudou Dez vezes Presença obrigatória Aí, ó Duração Ó, falta pouco Pra gente passar A gente precisa de Opa Já veio dois deslikes aqui agora Vídeo incrível Me adiciona, por favorzinho Qual é Ah, não A Cole O nome dela Eu usaria o utensílio diferente Você pode ver claramente Que a faca de iniciante Não combina com essa receita Pense um pouco Antes de começar Briana Eu finalmente encontrei alguém Que sabe como editar Ah, cara Valeu Por que você usa Micro-ondas da mamãe Que imbecil Meu Deus Ela me esculachou, mano Porra Vamos trabalhar Então Pra gente Conseguir um Conseguir uma graninha Opa Seis horas Entregar jornais A gente pode conseguir uma graninha Pra ver se a gente muda De micro-ondas Velho Ô, o cara tá ali Velho Não Tô me entregando Jornal O cara chegou ali Ó Vamos fechar esse Fazer compras Vamos ver o que ele quer arrumar Com nós Falei, brother Olá, Marquinhos Queria te convidar Para ir ao cinema Esta noite Eu não queria aumentar Suas expectativas Mas eu ouvi Ah, mano Vamos lá É contato com Cozinheiro, né Eu acho que é É maneiro Vista-se Vamos botar só a toquinha Aqui, ó Tem uma roupa Diferente aqui É, mano É isso mesmo Puto que roupa Diferente, hein É, mano Não, vamos botar Aquele óculos escuros Pra mandar aquele estilo Porra, não tem, velho Não tem nada Não tem nada É, na real Eu vou assim mesmo Vou só com o meu chapéuzinho Só vão Vambora E eu precisava de trabalhar, cara Mentira Eu acabei de trabalhar Beleza Ih, velho Eu não sabia disso, não A gente tá indo pra outro lugar agora Olha o eventão aqui, mano Que maneiro Pô, dá pra eu conversar com o povo aqui agora Deixa eu ver Flirtar Dar um presente Ver perfil Falar sobre Arrow Arrou Nem me fala desse Desse cara de verde Ele pulou minha janela E me assustou Destruiu meu PC Quando eu estava publicando um vídeo Ô louco Que safado, mano Que cuzão A gente tá com muito de negócio com ele Vamos mandar um Bater um papo com essa mina aqui Falar sobre arte Ver perfil Falar sobre Arrow Falar sobre jogos Vamos conversar com ela Opa Eita Não gostou Os jogos são coisa de criança Passei dessa fase Cansei Não, vamos conversar aqui, mano Vamos falar sobre dinheiro Não quero falar sobre dinheiro Caraca, velho Que mina chata, mano Falar sobre filmes Vamos falar mais sobre filmes Ela falou a mesma coisa Estamos melhorando aqui a parada Falar sobre pessoas Vamos falar sobre pessoas Olha lá, mano Encheu tudo Já conversou com as pessoas no salão Elas são engraçadas Amei conversar com elas São muito acolhedoras Vamos flertar ela Será que dá? Ah, não Ainda não Tá muito recente Vamos falar sobre culinária Tem o cara de chá Caraca, moleque Ela estragou eu aqui, velho Vai a merda também Vamos encontrar Ui, isso aqui é maneiro, hein Vamos falar sobre filmes com ela Ela tá no cinema Tem que falar sobre filmes Aí, ela falou a mesma coisa Back to the Past É ótimo Gostou muito falar sobre música Ela tem cara de música É a Dija Ela tem uma cara de punk, né, mano Não sou vocalista Não posso ajudar Pô, louco, mano Eu não quero saber disso, mano Só quero... Quero bater um papo com você O que você quer Estou tentando encontrar Ah, mano Na real Eu não vou conversar com ela mais, não Vamos, vamos, vamos Bora Cadê? Eu quero ir pro cinema Olha, não Quero conversar mais com você, não Porra, mina paia, velho Não dá pra conversar com esse cara de terno Posar para fotos Vamos posar pras fotos ali, ó O Daryl tá lá no meio, tá bom Já chega de ficar posando Pode se retirar Ninguém te conhece Massa Ô, louco Eu quero minha postura aqui, pô Caia Beleza Galera Eu não sei nem se a gente já viu o filme Acho que já tá bom, né Foi um encontro aqui no cinema Um rolê que a gente marcou Mas parece que não deu muito certo, não Essa mina aqui, ó Josie Vamos tentar conversar só com ela O Daryl tá na minha cola aqui, mano Eu não quero namorar com ele, velho Vamos falar com essa pessoa aqui Desculpe por não passar mais tempo com você Mas tem muita gente pra conversar Mas foi um prazer Ô, louco Não, não Vamos conversar Vamos conversar Vamos falar sobre a Rol Ele nunca me visitou Mas se vier eu vou ter uma surpresinha Ninguém encosta no meu PC Ô, louco Olha, a Rol tá estragando o PC de geral Vamos falar sobre culinária Não gostou Eu nunca cozinho Eu sempre peço comida em casa Eu sou um desastre Não tem como ajudar Pô, mas eu queria só bater um papo, mano Fala sobre pessoas Aí, ela foi de boa Aumentou ali também Vamos falar sobre iate Falar sobre o iate É verdade Tem tipo uma expansão aqui Que a gente tem Que é sobre os iates, né Gente glamourosa E o pessoal da moda Aí, bota fé Ô, louco Me empurrou aqui, rapaz Vamos falar sobre música Você sabe sobre música? Não tem interesse Não, então Valeu, mano Na moral Chega de conversar Caraca, eu tô beijando ela aqui, velho O povo não tem Não tem muito espaço, não, mano Não tem muita noção de espaço, não Beleza Vamos indo pra cá Parece que Eu não tô conseguindo mexer muito A câmera Beleza Aê, rapaz Pô, finalmente Era só atravessar, cara Tinha que tirar o zoom Beleza Beleza Vamos Liberar o tempo Tipo O filme dura 50 segundos Provavelmente Que tá contando ali Tem como sair no meio do filme Vamos ver aqui Cumprimento dançante Tinha a carta A carta que a gente tinha conseguido liberar Habilidade de culinária Habilidade que a gente pode abrir Mas é só quando pá E essas coisas aqui Enquanto a gente vai vendo Vai dando uma pausa ali Então a gente tem que Ter paciência mesmo Tem que ver o filme Beleza, galera Terminou o filme aqui Certo Por hoje tá bom Eu estou indo embora Tô mesmo Já tá ótimo Beleza Fizemos uma social ali Com o brother Conhecemos as pessoas Umas foram meio zoadas Aqui estão os dislikes Os likes do último vídeo Vegetariano ali, ó Utensílio Beleza Aqui estão os comentários, né Que rolaram Quando a gente clica aqui, ó Eu acho que é pra Pra gente absorver isso aí Vai aparecer informação Pra cada coisa, sacou? Ah, vamos Tá, beleza Falta uma barrinha ali Eu acho que se a gente estudar Mais uma vez Vai ser maneiro Ó, prova A prova é hoje Caracas Tá aí, mano Chegou no dia 31 de janeiro Sua nota final desse mês É sete Tá ótimo Tá bom, bom Mas tá bom E aí, minha mãe vai me dar um abraço? Depois daquele dia Eu sempre poderia voltar Para ver mais filmes A hora que eu quisesse Convidar qualquer amigo Da minha lista de contatos Para ir juntos Filmes estão disponíveis No calendário do meu celular Bom, um set é muito bom Estou feliz pelo resultado da prova Pega esses 25 dólares Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos trabalhar Seis horas de novo Para conseguir uma grana Tá, vamos conversar com a mina ali A Alitza Ela quis me encontrar Então eu vou só trampar ali Porra, mano Estou com fome também, né? Vamos comer Olha lá Enquanto a gente está conversando com ela Vamos criar uma outra receita Acho que a gente pode comprar Uns alimentos novos, né? Informação Fazer compras A gente pode fazer compra Depois do De comer E a gente pode comprar Tipo umas carnes diferentes Eu não sei se tem tipo frango Umas paradas assim Que o negócio é fazer comida Para carnívoro mesmo, velho Vegetariano O povo não É mais gente carnívora, né, cara? Faz até sentido Então se a gente faz mais comida Para maior Maior quantidade de pessoas É melhor Que dia que é para eu ajudar No restaurante? O Fiction Olha lá Tem um negócio marcado aqui, ó Tem outra prova Dia 28 de fevereiro 10 de fevereiro Beleza O compromisso é 10 de fevereiro Beleza Entramos Sempre que a gente entra No supermercado Daqui online Dá uma travadinha No meu PC Cooking gadgets Ah não Não era que não Não era que não Vamos voltar Masterchef Aqui Filé bovino A gente já tem Filé suíno Ovo de galinha Vamos comprar uns ovos Uns filés De galinha Cebola Espaguete Ah, moleque Pô, espaguete Sempre bom, né, mano? Leite Vamos para Filé bovino Ainda tem 5 É isso aí Acho que tá bom Então vamos voltar aqui Porque as vezes a gente pode No cooking gadget Aqui, ó Micro-ondas de amamães Já tá Coisa Tigela para mistura Ah, tô ligado A gente pode comprar Alguma coisa para melhorar Nossa edição A gente tem 87 Conto Dá para a gente comprar Um fone de ouvido De som a gente já está melhor Um teclado Teclado azul e branco Já aumenta 2 O negócio aqui, ó Comprar um fone também, mano Vai ser isso aí, ó Seu teclado foi enviado Será entregue em breve Então, beleza Assim que for enviado A gente A gente Faz vídeo Vamos ver se a minha mãe Vai falar alguma coisa comigo Acho que não Aí, não foi não Vamos estudar Porque Olha lá, beleza Chegou Vamos esperar Trabalhar ali Pá Tranquilo Abrir Chegou o teclado Agora eu tenho que esperar o fone Aí, beleza Chegou o fone Abrir Olá, Marquinhos Quero publicar uma Um vídeo de receita no YouTube Mas não tem os utensílios Você poderia Fazer isso para mim? Vou enviar a receita para você Porra, é nóis Dicas de culinária Tofu de filé Pô, beleza Então, beleza Quer conversar comigo? Vai, vamos, cara Eu não estou Não estou Estou conversando com geral Vamos fazer um novo vídeo? Cadê o tofu? Ele não me manda Ah, ele ainda não Não chegou a receita Beleza Vamos esperar, então Chegar a receita Que a gente já faz aquele Pô, aquele vídeo top Aí, beleza Chegou a receita dele Vamos fazer um novo vídeo Não carregou ainda, cara Tem que esperar um tempo? Novo vídeo Aqui, beleza Agora está aqui Bom, ele queria fazer um vídeo De quê? Vamos voltar aqui Ordem de culinária Ele precisa de Me disseram que você sabe editar Dicas de culinária Beleza, dicas Então vamos fazer um novo vídeo aqui Dicas de culinária Usar a faca mesmo E microondas da mamãe Porque é o jeito A gente vai terminar o bate-papo Com ela ali Vai gravar Beleza A gente tem umas coisas novas aqui Vamos ver Resolução do vídeo é a mesma coisa Seleção de filtro é a mesma coisa É, parece que não mudou muita coisa Só aumentou o meu número de renderização Por causa do Teclado E do E do Fone Tá bom Tá ótimo Um brother Meu Falou Pra eu Fazer Essa receita É Boa Porque eu Que tô Fazendo Será que vai dar view Um título Desse tamanho? Vamos lá Vamos lá Beleza Limpeza Da mesa do chefe Pra cenar Opa Falei Gente E aí galera Você não Lembra qual ingrediente Vem a seguir A gente precisa de Três de De verdinho E um de De marronzinho Vamos pegar Esse aqui Então Aqui pronto Beleza Vamos pegar agora Você Parece que você Queimou a comida Ih moleque Tá tudo dando ruim Vamos fazer Esse aqui Esse aqui Supriu tudo Supriu tudo Beleza É nóis Vamos Editar agora Minha mãe já tá esperando Pra me dar um Puxar o meu Meu pé Vamos botar Esse vídeo aqui Esse aqui E esse aqui Faltou uma coisinha Ali ou outra Tem alguma coisa estragada Velho Meu PC eu acho Vamos Suavizar o foco E É Graduar A cor Acho que dá pra fazer mais coisa Né mano Sobrou espaço Porra Deu pra Deu pra botar tudo Caraca Olha aí Interesse 69 A receita aqui é Meio merda Ali ó A receita do cara Não é muito boa Mas é isso aí mano Fiz um videozão aí Pra você Vixe parece que meu PC Olha lá Ainda tomei uma Uma bronca Da minha mãe Informação Pô reparar Será que custa muito Eu era capaz de ver As especificações Do meu PC Suas condições Atualizá-lo Repará-lo Já que ele estava Me dando dores de cabeça Pensei que seria melhor Arrumá-lo agora Antes que eu quebrasse tudo Vamos reparar E aí Ah vai vir o técnico Beleza Porra Enquanto o técnico Arruma Eu tinha que dormir Né mano O personagem Tá mortão Porra Vamos aí Técnico Vai embora Agora que está funcionando Posso Melhorar o PC Puta merda Eu tenho que dormir Cara O tutorial não deixa Melhorar Nesta loja Você pode comprar Vários tipos de acessórios Se você não começar Estudar um dia Você vai ficar de castigo Não venha chorar depois Beleza A gente tem que estudar então Vamos dormir velho Senão a gente vai morrer Beleza Assim que a gente acordar Vamos estudar Estudar E Obrigado por enviar o vídeo Vou dizer aos meus amigos Como você é bom nisso É nóis Vamos ver aqui os comentários Legal Você fez um bom vídeo Faca de iniciante Enquanto não tem ensino Melhor Beleza É O povo está reclamando Da faca de iniciante E do Micro-ondas da mamãe Pô A faca de iniciante Acabei de comprar Né mano Estudar duas vezes Pra ver se A minha mãe Fica de boas comigo Vamos Vamos estudar Estudamos mais uma vez Vamos ver se vai acontecer Alguma coisa Aí ó Data da prova Dia 28 Hoje é que dia? Seis Parece que vai de De muito tempo Em muito tempo Né mano O dia passando Dia 6 de fevereiro Já velho Agora mesmo A gente estava Começando no fevereiro Beleza Tamo com dois pontos Vamos estudar de novo Cara O negócio é embrasar No estudo Pra tirar nota boa E minha mãe Não me botar de castigo Tipo assim A minha 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 Caminha ali Tá descendo muito pouco Não estudar mais Estou embrasado Aqui estudando Beleza Mas parece que minha Eu não sei se minha ideia Desce de acordo Com o que eu vou Estudando muito Olha lá Estudei pra cacete Mãe Não pode nem Reclamar comigo mais Olha lá Dia 7 Beleza Tamo com dois pontinhos Ali no estudo Acho que dá pra Dá pra gente Vamos fazer mais um vídeo Vamos criar uma receita Vamos receita com Com um porcão Porcão E ovo Caraca Isso aqui é pra hipertrofia Hein mano Caraca moleque Ô Bacon Proteico Dos maromba Top Vamos salvar isso aqui E vamos fazer um vídeo Sobre isso agora Vamos Dica de culinária Faca de iniciante Já tá bom Micro-ondas da mamãe É a única merda Né Vamos fazer esse vídeo aqui Marombeiro Pira Na carninha Top Vamos fazer Começamos a gravação Vamos acenar A mistura de ingredientes Tem uma cor boa Boa moleque A gente já conseguiu Mais dois pontinhos Aqui E a gente precisa De um comentário Engraçado Precisa agora De mais um verdinho Opa Com boa geral Ali Você decide Adicionar Um ingrediente Diferente Do que se aplica Vamos ter um olhar Assassino Que é engraçado Beleza Falta pós-produção Ali Mas a gente consegue Lidar com isso Facinho Beleza Só a gente suavizar O foco Independente do que Aconteça É Dá pra botar tudo Né Dá pra pôr tudo Vamos pôr Isso aqui Aqui Isso aqui E Isso aqui Aqui Perfeito mano Acho que vai dar Ponto pra cacete Esse Ó O interesse subiu Quase Quase 70 Utensílio 75 Ó Foi bom também Maneiro de fazer Esse aqui Pós-produção Um monte de coisa Véle Maneiraço E a gente só Precisava de upar O som né Véle O som a gente Precisa de Dar uma arrumada Mas isso aí Publicamos o vídeo Vamos só ver Como é que vai ser O feedback Desse aqui Vamos comer Porque o nosso personagem Tá quase morrendo Marquinhos Vamos comer Devemos Não 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 quero Não quero me encontrar Contigo não Na real Vamos comer Beleza Tamo aumentando Ali ó Ih moleque Agora que eu vi As ideias aumentam Quando você tá Com a fome Cheia Tá ligado Enquanto vai Upando o vídeo A gente vai estudar Porque mamãe Fica feliz Se a gente estuda E daqui a pouco A gente tá upando lá Falta pouquinho Pra gente upar Tamo estudando Bastante Pra mamãe Ficar feliz Eu queria ver Como é que Aparecia Mais informação Da prova Aqui Beleza Vezes que você estudou Seis Presença obrigatória A gente tá no verdinho Claro ali ainda Pô Deu dois dislikes Aham Microondas da mamãe Não é tão ruim Pra essa receita Mas eu tentaria Com outros utensílios É esse que é o problema O cara Sempre Ele fala Da faca Então faca de iniciante É bom pra carne Sempre que a gente tem carne Os cara pira A gente precisa Conseguir grana Tipo uns 250 Quanto Acho que se a gente Estudar bastante Ah eu já estudei O suficiente Essa semana A nossa mãe Pode Recompensar a gente Tá ligado Mas vamos dar uma promovida Nesse vídeo A gente tem que começar A ganhar dinheiro com o vídeo Apesar de não cumprir Minhas expectativas Tenho certeza Que você pode melhorar Marquinhos Quero que você siga Meus passos E se torne um grande chefe Por isso vou pedir Pra você vir morar comigo Eu tenho um quarto Maior do que o seu Sobrando Nele você vai crescer Na sua carreira Fazendo vídeos Porra é nóis Você tem que pagar Dois meses de aluguel Adiantado Pra poder morar No apartamento Custa 160 Quando conseguir juntar A grana Arrume as coisas E vamos morar juntos Porra é nóis Beleza então galera A gente conseguiu Uma proposta aqui Maneiraça Pra gente conseguir Alavancar Na nossa carreira No youtube A nossa mãe Não vai ter mais risco Dela pegar Nosso pc Porque ela pega Se você manda mal Tá ligado Se você vai mal Nas provas E tudo mais E eu acho Que tá bom Por aqui Eu quero conversar Mas vou finalizar o vídeo Né minha filha Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve aí no canal E divulga pros seus amigos Pra ajudar o canal a crescer Beleza Então é isso Valeu e Falou Tchau 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 Tchau